Houve um tempo em que provavelmente esperava os outros falarem o que você deveria fazer. Faça a tarefa, limpe o quarto, arrume as suas coisas. Mas chegue uma certa idade que isso acaba. As ordens vão embora e tudo que sobra é você mesmo. Não há mais ninguém te coordenando, não há mais ninguém cuidando de ti. É você e a vida. Tudo que resta é experimentar os possíveis caminhos que estão na sua frente. E só você com o tempo dirá quais caminhos são bons e ruins. Porque agora não haverá ninguém julgando e escolhendo por ti. A dor da escolha, a responsabilidade de se decidir, será toda sua. O problema é que no medo, boa parte dos jovens atualmente fogem disso. Você vê jovens de vinte e poucos anos que já deveriam ser adultos, dependendo totalmente da família. E não estou dizendo que morar com os pais aos vinte e poucos é intolerável. Não é isso. Mas, além de morar com os pais, não arrumam um quarto, não ganham o próprio dinheiro, não se decidem sozinhos. Basicamente tem vinte e cinco anos, mas age como se tivesse doze. E isso é sério, tem muita gente desse jeito. Eu pego como exemplo as pessoas com quem estudei na época de escola. Fico vendo essa galera nas redes sociais e sem brincadeira. Oitenta por cento está lá ainda, nas custas dos pais, querendo opinar sobre tudo, mas sem fazer nada por si mesmo. Isso é triste. Na boa, isso é muito triste. Porque a juventude está simplesmente pegando seus potenciais e adormecendo. Parando no tempo, desejando serem eternas crianças. Tudo isso para não enfrentar o poder da escolha. Porque sim, quando você se virar sozinha, é óbvio que vai errar. Vai se prejudicar e vai se machucar, afinal você estará por conta própria, desvendando o seu caminho. Claro que vai se machucar e criará cicatrizes em ti. Porém, o ponto que quero entender é, qual o problema disso? Você acha que a vida seria só escolhas perfeitas? Acha que ser bem sucedido é apenas fazer ótimas escolhas? Pelo contrário, bem sucedido é aquele que avança mesmo depois dos erros e quedas. Isso é a vida. A vida é um belo desastre, amigão. E você tem que acordar para essa realidade. Você cairá várias vezes de cara no chão. Mas quando se levantar sorrindo, entendendo por que caiu, é aí que você de fato será um indivíduo. Antes disso, você é apenas um garotinho ou garotinha. Portanto, saia do conforto dos outros. Saia dessas indecisões e dúvidas que só estão em ti, porque está aí, mofando em seu quarto. Saia, sinta o sol na cara. Tome decisões que antes só imaginava fazer, porque a sua vida só valerá a pena. Quando você pegar o seu caminho e desenhar, apagar, voltar, avançar, ir para lá e para cá. Acumulando cada vez mais experiências e desenvolvendo cada vez mais habilidades. Tem gente que às vezes chega em mim e pergunta, por exemplo, Henry, como devo me comunicar melhor? Cara, você quer falar bem? Então converse, converse com as pessoas, desenvolva assuntos. Cria argumentos. É tudo na prática, cara. Infelizmente é por isso que milhares de pessoas estão aí, com vidas deterioradas. Porque não praticam. Possuem medo de escolher. Enfim, saia desse medo e tome uma decisão. Não praticam. Amém.